Fala galera, chegando com as informações importantes nesta segunda-feira, a preparação do Cruzeiro para o duelo de quarta-feira contra a equipe do Grêmio, volante totalmente liberado. Será que já vai ser relacionado para este compromisso? Vamos falar sobre Fernando Henrique. Outra informação importante, tem relação também com o volante, que não joga mais com a camisa do Cruzeiro. Temos uma atualização sobre o caso do Richard. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, fortalece aqui o trabalho. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com mais um Quentes do Dia com informação importante do Cruzeiro nesta segunda-feira, faltando aí dois dias para o duelo contra a equipe do Grêmio. E vamos ver o que fará o técnico Pepa. Ele define o time na manhã desta terça na Toca da Raposa 2 e mais tarde tem a lista dos relacionados. Claro que a maior dúvida é quanto a Matheus Vital. Se ele entra como titular ou se ele fica como opção no banco. Vital treinou nos últimos dias normalmente, vai ganhando mais condição física. Ele que atuou ali por cerca de 30 minutos no Maracanã contra o Flamengo, não sentiu absolutamente nada, se desenvolveu bem no jogo e agora, claro, vive a expectativa de voltar a ser titular. Vamos aguardar então esta última atividade. O William trabalhou normalmente ontem e hoje na Toca e está à disposição para voltar a ser titular na quarta-feira diante da equipe do Grêmio. Se o Vital for titular, fica a dúvida de quem sai ali no meu campo. O restante do time não deve ter nenhuma alteração. Hoje, os jogadores que foram titulares contra o Flamengo ainda fizeram aquele trabalho mais focado na recuperação física para suportar aí esta maratona de jogos que vem tendo o Cruzeiro e maratona que só se encerra daqui duas semanas praticamente, porque o Cruzeiro joga a quarta contra o Grêmio, sábado contra o Atlético e no outro sábado tem o Bahia em Salvador. Aí vem a parada de 11 dias por causa da data FIFA. Eu falei sobre lista dos relacionados? Muita gente me perguntou sobre o Fernando Henrique. Acho que ainda não será relacionado para este compromisso. Ele foi liberado somente hoje, totalmente liberado do departamento médico, treinando com bola com o técnico Pepa. Precisa ainda melhorar a condição física. Agora é o primeiro desafio para que ele possa ser relacionado. Se for relacionado já para o jogo contra o Grêmio, não teria ali uma condição física ideal caso seja utilizado o jogador no decorrer da partida. Então, repito, vamos aguardar. Aí também a decisão é departamento médico, comissão do Pepa e o próprio treinador para saber o momento exato de levar o atleta. Mas a informação positiva é que o Fernando Henrique vem treinando bem no dia a dia na toca da Raposa 2 e agora totalmente recuperado da cirurgia que ele fez no joelho. Eu vou dar uma informação aqui importante, mas primeiro, segunda-feira, é dia da gente ficar bem informado também com as ofertas do meu parceiro, Supermercado BH. Vou fazer economia, vou curtir o arraiar, vem com o padre e com o madre, vem correndo aproveitar, porque a distância da economia é dos supermercados BH. É isso, Supermercado BH, quinta maior rede supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. A informação sobre o Richard, o contrato do atleta está suspenso com o Cruzeiro. O Richard, ele conversou com a diretoria do Cruzeiro, desde que teve o nome citado nesta polêmica toda, nesta investigação sobre esquema de apostas esportivas e teve uma conversa, o Cruzeiro decidiu ali pelo afastamento e a informação agora é que o contrato está suspenso. Até que tudo seja esclarecido e o Richard, então, ele já até deixou o Belo Horizonte, entregou o apartamento onde morava e voltou para a cidade dele para esperar o desfecho de todo esse embrólio, envolvendo essa grande investigação que terá várias outras fases. Então, o contrato, no momento, está suspenso entre Cruzeiro e Richard. O clube tomou esta decisão depois de ouvir as partes e buscar o que realmente aconteceu nesta história, que tudo possa ser provado, esclarecido e que todo mundo tenha que pagar, caso tenha prova de que realmente está envolvido nesta notícia triste do futebol brasileiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!